Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Mary Lindini e hoje eu vou falar um pouco sobre a perda da vontade sexual logo após ter filhos como lidar com isso? Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo na ebook de informação vários links sendo que um deles é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida É natural que assim que a mulher tenha filhos, que ela perca um pouco da libido dela e a própria natureza se encarrega de fazer isso a fim de que a mulher cuide dessa criança Se você pensar, o bebê humano é o bebê mais dependente de todos Tem muitos animais que já nascem meio que andando Já se você pegar filhotes de girafa, filhotes de elefante Agora o bebê humano é totalmente dependente do outro Ele precisa dessa mãe porque senão ele vai morrer Então durante essa fase a mulher está amamentando E o próprio hormônio aí que facilita a amamentação É um hormônio também que abaixa a libido da mulher Enfim, é um período que a natureza criou para que a mãe foque na criança Então isso é algo que todos nós precisamos entender A mulher acabou de ter filhos Vai ser um mundo completamente diferente O que pode acontecer é de um pai se sentir deslocado De se sentir que não é mais tão amado E se sentir até mesmo muitas vezes preferido em relação a criança Mas isso é só uma fase, como toda fase, esse momento inicial aí De maior cuidado e atenção criança vai passar E aí com a administração de tempo e muito diálogo As coisas vão voltando ao normal Por isso que é bom muito, muito, muito diálogo Os dois tem que estar ali na mesma página Conversando, trocando ideias E é importante também que o homem Ele participe ativamente dessa nova fase da mulher Ajudando, apoiando Porque não tem como você reclamar Ah, eu não tenho mais sexo, eu não tenho mais isso E você não faz absolutamente nada para ajudar essa nova fase da mulher Quem sabe se você ajudasse mais Se ela se sentisse menos cansada, menos estressada À noite você se daria melhor, né? Então assim, são questões que precisam ser muito bem dialogadas Porque é uma fase mesmo difícil É um mundo totalmente novo para ambos, né? Principalmente pais de primeira viagem vão ter dificuldade nessa questão Depois dessa fase inicial A mulher tem que retomar o lado mulher, né? Reservar um tempo aí, a dois, né? Tem que encontrar formas de reavivar essa questão Essa libido dentro dela, né? E não é papel só dela fazer isso Ela precisa também de ajuda, né? De um homem, como eu falei, mais presente Que queira ali participar ativamente da criação desse bebê E não só cobrando, né? E sim ajudando Exercendo aí a sua parte na questão da maternidade Porque o que acontece em muitos casais é o seguinte A mulher fica sobrecarregada Faz tudo, cuida do bebê E o cara ainda, à noite, fica cobrando A mulher que já tá ultra cansada, acabada Então se ajudar mais, colaborar mais Com certeza essa mulher vai ficar menos cansada E vai ter mais tempo aí para o romance E a mulher também entender que ela não é só mãe, né? Ela é mulher também Então reavivar isso na medida do possível Colocando uma lingerie legal Reservando um tempo aí para o casal Às vezes é bom você, sei lá Quando a criança estiver um pouquinho mais crescidinha Deixar a criança com um parente próximo Uma mãe E ter uma noite só para vocês dois Fazer muitas vezes algumas viagens especiais Só para vocês dois Claro que no começo, como falei, isso não dá para fazer Tu falou depois de um tempo Que a gente sabe que o bebê no começo não dá para viajar mesmo Enfim, não deixar a relação cair na monotonia E nem em uma relação muito fraternal Saber que ele não é só pai Ele é o seu parceiro, o seu homem E você não é só mãe Você é a mulher dele Para que isso não caia numa questão muito fraternal E acabe perdendo a questão do libido, do tesão Que uma relação precisa ter Você tem que saber que você tem vários papéis A mãe, a mulher, é a profissional também Sua vida não pode simplesmente se resumir ao fator mãe É algo mais fácil de dizer do que de fazer Porque a prática é mais difícil Mas quando o casal está ali Se esforçando para as coisas darem certo E estão na mesma página, na mesma sintonia Pode ser difícil sim Mas a probabilidade de dar certo é maior Os dois têm que ter o mesmo objetivo Saber que criança também não é algo assim Fácil, a gente sabe que criar um outro ser humano Sempre vai ser um desafio Entender também se é Muitas vezes o momento de você Inserir aí um terceiro elemento na relação Tem que pensar muito Tem que ser a hora certa Planejar Para os dois estarem num momento de vida Também mais tranquilos, sabe? Não só na questão financeira Mas também na questão emocional Que é mais importante A chegada de um filho vai exigir Muita compreensão de ambos E você de caso? O que você acha disso? Me deixa aqui embaixo nos comentários Porque eu quero saber Se você gostou deste vídeo Não se esqueça de deixar um gostei pra mim Aqui embaixo Isso é muito importante Para o conhecimento do meu canal Aqui no YouTube E tem aquele botão Que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Apenas um clique em você Se você está inscrito Não siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo Um beijo Mais um beijo Um beijo E até a próxima Tchau Tchau